Olá, bom dia. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, ministro Jacques Wagner, às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. E nesta segunda-feira, o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, ministro Mauro Lopes, apresenta números e detalhes da operação especial no setor aéreo durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Isso está marcado para uma e meia da tarde no Rio de Janeiro. E o Ministério das Relações Exteriores divulgou nota oficial em que condena um atentado terrorista na cidade de La Ore, no Paquistão, que deixou dezenas de mortos e feridos, muitos dos quais crianças e mulheres. Segundo o texto, a ação tem caráter de intolerância religiosa e o governo brasileiro reitera o apoio às vítimas e ao governo e ao povo do Paquistão na luta contra o terrorismo. João Pedro Neto, direto do Planalto.